O jejum é uma das estratégias, funciona, mas tem que ser feito com acompanhamento nutricional. Tem que ter a estratégia, não dá para sair fazendo jejum de qualquer forma, não dá para quebrar jejum com qualquer alimento, tem que saber o que você vai comer depois. Então não é simplesmente ficar em jejum, porque também isso pode prejudicar a sua saúde se você não fizer um jejum da forma correta. Então tudo sendo feito com acompanhamento nutricional, sai legal. Mas tem gente que não serve para fazer jejum, por exemplo, se você for uma pessoa muito ansiosa, se você sente muita fome, então se for um negócio para te fazer sofrer, para deixar você compulsiva, é melhor que você, talvez o jejum não seja a melhor estratégia para você.